Já a seguir, o novo episódio de Construção, no Disney Junior. Convocamos os Super Kitties. Vamos ajudar quem precisa. Porque no Disney Junior sabemos que queres ainda mais aventuras. Juntar patas, Super Kitties. Ação! Mais ação com... Os Super Kitties. Mais missões com... Super Kitties! E mais diversão com... Super Kitties! Super Kitties. De segunda a sexta, a partir das oito e vinte da noite, no Disney Junior. Agrada-me. Chegou o grande dia. Não percas a estreia de Construção, no Disney Junior. Agora, o novo episódio de Construção, no Disney Junior. A seguir, Mui, no Disney Junior. A diversão soa assim. Novos episódios de Mickey Mouse Funhouse. Parece giro. Mickey Mouse Funhouse. Novos episódios, este sábado, às 13 horas. No Disney Junior. Quando é preciso realizar um bom trabalho, só há uma equipa capaz de o fazer. A equipa Construção. Não há missão, nem aventura. Ou desafio. Demasiado grandes para estes pequenos heróis. Porque quando trabalham juntos, eles podem fazer qualquer coisa. Pega nas tuas ferramentas. Chegou a hora de construir. Construção. Nova série, de segunda a sexta, às 16h45, no Disney Junior. O que é isso?